Música Bom, meu nome é Paulo, eu tô começando agora a partir de esportes e futebol, né, então eu ainda, eu não sabia, eu não tinha ideia do mercado potencial que eles têm, né, apesar de conhecer um pouco do mercado, eu vi que vocês têm muitas exclusividades para apresentar, né, a questão dos times brasileiros, o Brasileirão em si que foi uma novidade, era uma das perguntas que estavam na minha pauta, mas vocês já responderam, e eu tenho aqui algumas perguntinhas, vindo diretamente para a última ficha, né, o que eu posso, vou pular as perguntas que eu já posso. A gente falando de liga, né, a gente vê que a economia tá fortíssima na América Latina, questão do Brasileirão, Liga Argentina, Peruana, Chilena, entre outras, porém a gente não viu a Liga Uruguaia dentre os disponíveis, existe alguma possibilidade dela entrar, tá disponível, vocês estão pensando em trabalhar com ela? A Liga Uruguaia é uma Liga super importante, tem a Arol, tem vários times interessantíssimos lá, nesse momento não, tá, muito por questão de ainda a reestruturação que tá acontecendo na Federação Uruguaia. O modo Master League é um modo muito querido pelos fãs, onde você pode montar seu time, melhorando, aquela questão de você ir contratando, e como que você pode elencar os principais pontos que a gente vai ter nesse novo Master League? É um modo, como você disse, muito interessante, você cria o seu time, você faz uma carreira, a gente tem agora, através de pré-temporada, que vão trazer um realismo muito maior pra dentro do jogo. A questão das lendas também, eu já vi, né, quais são as que vão estar disponíveis no D1, e existe já um calendário pra vocês? Já. Ah, então, claro que você não pode falar, mas tem um calendário. Ok. Pra quem joga hoje no PS4, tem aquela disponibilidade do Option File, que a pessoa vai lá, faz o download e atualiza as campanhas e os personagens, os times. Existe a possibilidade de isso ser portado também para o Xbox e também para o PC? Infelizmente, no PC sim, o PC já tem. Já? Isso já tem já desde, na verdade, começou no PC, desculpa. Começou no PC, no Xbox infelizmente não, que é uma política da Microsoft de não colocar esse tipo de importação de imagem e de arquivo via USB. Entendi. E a questão da atualização das ligas? Como a gente pode ver hoje, na concorrência rola... Acabou um jogo, teve alguma alteração no time, alguém saiu, alguém se machucou ou teve algum problema, eles já fazem a atualização logo em seguida. Como que vai rolar essa questão no PS? Isso também vai acontecer, isso acontece semanalmente. Semanalmente? Isso. Perfeito. A gente já tem 99% da certeza da resposta, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Por favor. Pass, switch? Não vai ter. Não vai ter? Nenhuma possibilidade? Não. Mesmo existindo já a concorrência já? Mesmo existindo a concorrência. Que triste. Porque eu sou um non-switch. Aliás, sou o Nintendo Boy. Entendo, entendo completamente. E por último, a gente sabe que o narrador John Kabira tá de volta. Tá, desde o ano passado. Ah, então, hoje ele vai... Aliás, no PES 2019 ele também vai estar fazendo parte? Também vai estar parte. Ah, perfeito. É somente isso. Obrigado por vocês que estão vendo aí com a gente. Obrigado, André. Até mais. Desculpa o nervosismo aí, mas é a primeira. Não, sem problema. Que bom que você fez comigo primeiro. Beleza, obrigado. Tchau, tchau. Alô, galera. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Última Ficha. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Acessem nosso site, www.ultimaficha.com.br, para todas as notícias mais quentes do mundo dos jogos. Até a próxima.